A conversa do nosso assessor especial para as relações internacionais, o Celso Amorim, esse gigante das relações internacionais, e que está a salientar aquilo que nós também já tínhamos vindo a conversar já no início da escalada do conflito na semana passada, que é a capacidade de pulverização, de alastramento que tem este conflito naquela região. A gente já conversou sobre isso. O Oriente Médio não é a Ucrânia. A capacidade de alastramento de conflitos ali é gigantesca. Então, tem estado sobre grande pressão militar já há quase um século, desde a descoberta do petróleo naquela região. Portanto, tem sido uma região muito devastada por conflitos e por querelas internacionais. Tem sido sempre uma região marcada pelo conflito entre as potências e no acesso e no domínio do ouro negro daquela região, e que de facto tem todas as condições para se alastrar aquele conflito.